Música Veja nesta edição, seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito é desconhecido pela população. Declaração do imposto de renda termina no final deste mês. Como evitar as consequências que a RENIT traz para o organismo? A manhã tem feira de peixe em 26 municípios paraenses. Operações do IBAMA combatem crimes contra o meio ambiente. A dica de saúde com o professor Everton Matos. Castilha fala sobre inclusão de pessoas com deficiência. E fórum em Belém debate sobre a importância de estimular crianças autistas no convívio social. Nazaré Notícias desta terça-feira, 3 de março, já está no ar. Música O trânsito brasileiro é um dos principais causadores de mortes no país. Por isso foi criado um seguro para indenizar as vítimas. Ele ainda é pouco conhecido. Conheça como funciona este benefício. O DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres no Brasil, foi criado em 1974 para indenizar vítimas de acidentes de trânsito em casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. Segundo o Ministério da Saúde, os números de mortes em acidentes de trânsito no Brasil em 2011 foram mais de 40 mil, um índice que preocupa 7,5% maior do que o registrado em 2010. O Brasil é o quinto país no mundo em morte no trânsito. Para orientar as vítimas de trânsito sobre o seguro DPVAT, foi realizada uma campanha nacional. Mas até hoje, muita gente desconhece o direito. Guilherme Soares foi um deles. Em 2006, estava conduzindo uma moto quando foi acertado por um carro. Teve traumatismo crâniano, perdeu 50% da audição esquerda e quebrou a clavícula direita. Como vítima do trânsito paraense, não sabia dos direitos do DPVAT. Eu escutava muito rádio e aparecia uma reportagem que se você tivesse sofrido um acidente no ano de 2006, você procurasse, tivesse ocorrência policial, que a gente ia dar entrada no DPVAT, tivesse ficado com sequelas e tudo. E eu procurei eles, mostrei as sequelas todas, inclusive a ocorrência policial, e eles deram entrada para mim. Isso transcorreu na justiça durante um ano e meio para poder receber esse dinheiro. Ano passado, o seguro bateu o recorde de indenizações pagas no Brasil. Um aumento de 45% em relação a 2010. Outro fato alarmante é que o trânsito brasileiro deixa inválidas 107 mil pessoas a cada seis meses. Se as indenizações pagas representassem o total das mortes no trânsito, teríamos 150 mortes por dia, 6,25 mortes por hora. Diariamente, seriam 596 pessoas inválidas, quase 25 vítimas a cada hora. Mas quem pode acionar o seguro? O seguro DPVAT não só para o pedestre, para todo aquele que se acidenta, dentro ou fora do veículo. Este seguro DPVAT é obrigatório, exatamente, para que qualquer acidente seja pago o prêmio às vítimas que estiverem nos casos tratados pelo seguro DPVAT. No caso, é morte, invalidez e, às vezes, até aquela pessoa que teve um tratamento, mas não ficou inválida. Este tratamento é pago pelo seguro DPVAT também. O total de indenizações pagas entre janeiro e setembro do ano passado superou a casa dos 1 bilhão de reais. Mas para receber o DPVAT não é tão fácil. A demora foi muito grande para você, porque houve recurso por parte da seguradora. E eu tive que pagar, além do, que era os 20% para o advogado, ainda tive que pagar mais 10%. No caso, foi 30% para o advogado do que eu recebi e que ele teve que levar, né? Porque 10% a mais foi por causa do recurso da seguradora. Para receber o seguro, a família da vítima deve estar munida com a documentação exigida. Bom, a prova do sinistro é inevitável. Tem que haver um acidente de trânsito para gerar o pagamento deste prêmio. A partir daí, há que se provar que houve lesão corporal ou que houve a morte. Se houve a morte, a família tem que provar a morte pelo laudo e comprovar que a pessoa que está solicitando é familiar, é dependente da pessoa que morreu. Senão, ela não pode receber este prêmio. Se não foi morte, então o próprio segurado, o próprio sinistrado, a própria vítima vai ser objeto do seguro e aí vai receber ou indenização pelos danos que teve, pelo tratamento que teve que fazer ou ainda uma indenização por ter ficado inválido. Sem saber que o DPVAT é um direito às vítimas de trânsito, Guilherme acionou na época do acidente um advogado que levou quase 20% do que recebeu. Porém, não é necessário contratar intermediários. Não é proibida a intervenção de advogado. É possível que o advogado represente a família. Mas não é necessário que o advogado represente a família. No trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e de quem vem. Com este slogan, foi lançada nesta manhã em Brasília uma campanha nacional para diminuir a violência no trânsito. A ação é coordenada pelo Departamento Nacional de Trânsito e tem o objetivo de prevenir e reduzir os acidentes nas estradas do país durante o feriado da Semana Santa e será veiculada até o dia 8 de abril. A campanha educativa faz parte do Plano de Metas do Brasil com a Organização das Nações Unidas e o país terá de reduzir em 50% o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito até o ano de 2020. Os contribuintes têm até o final deste mês para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Cada 10 pessoas no país, duas se recusam a declarar o Imposto de Renda, totalizando os 20% de sonegação no Brasil. Os motivos são os mais variados, esquecimento, falta de informação ou até mesmo inadimplência. Fomos às ruas de Manaus para tentar esclarecer algumas dúvidas da população quanto ao Imposto de Renda. Por que nós temos que justificar a nossa declaração do Imposto de Renda, uma vez que esse valor do Imposto de Renda já vem deduzido na nossa folha? A declaração do Imposto de Renda é o que a gente chama de declaração de ajuste. Então, digamos assim, qual é a principal vantagem, por exemplo, talvez para o Marcelo? É que se ele tiver algum imposto retido lá na fonte, pela sua fonte pagadora, ele pode reaver esse valor que foi retido. Por que quanto mais se ganha, mais se paga? O Imposto de Renda no Brasil é um imposto que a gente chama progressivo. À medida que você ganha mais, você vai pagando mais Imposto de Renda. Então, isso é lei, é estabelecido em lei. Então, a Receita Federal só faz aplicar isso que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Qual é o limite? O prazo é até 30 de abril. O contribuinte vai na página da Receita, ele pode baixar um programa de declaração de Imposto de Renda, ele preenche sua declaração e transmite. Quem precisa declarar Imposto de Renda? A pessoa física, residente no Brasil, que no ano de 2011, recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 23.499,15, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Obteve receita bruta na atividade rural superior a R$ 117.495,75. Obteve, em 31 de dezembro, a posse de bens de valor total ou superior a R$ 300 mil. Entre outros, quem não declarar é sujeito a multa de no mínimo R$ 165,74, podendo chegar a 75% do imposto sobre a renda e ficar impossibilitado de fazer compras. A Sama Almeira, de 400 anos e mais de 30 metros de altura localizada na Praça Santuária, em Belém, passou por uma nova vistoria hoje. A ação de pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e de engenheiros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem o objetivo de salvar uma das árvores mais antigas da capital paraense e garantir segurança a quem frequenta o local. Os técnicos vão verificar se existem riscos de queda da árvore e, em março deste ano, houve uma vistoria na estrutura da Sama Almeira, mas naquela ocasião não foi possível avaliar com precisão o estado real da árvore. A renite pode estimular a respiração bucal e a deformidade donto-facial. Nesta reportagem, saiba o que é a renite e como evitar os malefícios que ela pode trazer para o organismo. Ter o nariz congestionado é comum nos grandes centros urbanos. Poeira e fumaça são fatores que podem irritar as narinas e propiciam o desenvolvimento de uma doença chamada rinite. A rinite alérgica é uma reação de uma inflamação das mucosas aéreas do nariz, por exemplo, decorrente de uma reação exagerada de agentes alérgenos, que podem ser ácaros, que são presentes na poeira doméstica, nos ursinhos de pelúcia, nos tapetes de casa, de fungos presentes em mofos, em casas muito úmidas que não têm ventilação, em vírus. Com o nariz entupido, as pessoas acabam respirando pela boca. Esse tipo de respiração pode causar alterações nos ossos faciais e nos dentes, além de prejudicar a qualidade de vida. Principalmente as crianças que são respiradores bucais, elas acabam apresentando faces mais alongadas, elas acabam apresentando olheiras, características de noites mal dormidas. Elas apresentam também dificuldade de aprendizado, lábios ressecados. São crianças características que, quando a gente olha para a face delas, são características que a gente chama de faces adenoidianas. Então, além, são rostos alongados, lábios hipotônicos, sem força, os lábios ressecados, e o tempo todo com a boca aberta e ofegantes. A rinite é uma doença que não tem cura, mas que pode ser controlada. E o seu tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, uma vez que a rinite não traz consequências apenas para a respiração, mas afeta o corpo como um todo. A rinite alérgica e o respirador bucal tem que ser tratada com uma equipe multidisciplinar, com otorrino, com alergista, com ortodontista e também com fonoaudiólogo. Como a criança acaba respirando muito pela boca, essas crianças acabam apresentando um corpo arqueado para frente, rosto mais para frente, levando a criança a ser mais dentuça também. Então, há uma alteração postural e isso também necessita realmente de tratamento. O ideal é que o tratamento comece bem cedo. 70% das crianças têm problemas bucais. Aqui, o ortodentista mostra como é a boca de um de seus pacientes. As características são comuns nas pessoas que têm respiração bucal. Os arcos ficam estreitos. Como a criança fica a maior parte do tempo com a boca aberta, a língua deixa de repousar no céu da boca e este não se desenvolve. Os lábios ressecam e os dentes ficam maiores na parte superior da boca. As alterações faciais também prejudicam as crianças. Elas dormem e se alimentam mal porque não trituram corretamente os alimentos. Mesmo sem cura, é possível controlar a rinite e evitar estes malefícios. As pessoas e as crianças que têm rinite depois de tratadas, elas podem sim viver naturalmente sem os sintomas, contanto que elas sejam tratadas. E ter prevenção, ou seja, tudo aquilo que elas são alérgicas, inclusive, por exemplo, alimentos, elas têm que evitar para que não tenha contato novamente com os agentes alérgicos e desencadear novamente outras crises. As feiras do peixe para valer, promovido pela Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará, acontecem nos dias 4 e 5 de abril em Belém, Ananindeua, e mais 26 municípios paraenses das 8 às 17 horas. Nas feiras, os consumidores poderão encontrar peixe congelado, peixe vivo, caranguejo e ostra. Ao todo, 20 pontos de venda do pescado estarão disponíveis à população, sendo que em 19 haverá a venda de peixe popular em 5 de peixe vivo, 2 de caranguejo e 2 de ostra. Alguns pontos estratégicos, como o centúrio e o entroncamento, irão oferecer todos os produtos. O consumidor paraense poderá comprar no centúrio e na Universidade do Estado do Pará, na Avenida Almirante Barroso, com a oferta de produtos nobres congelados, como o filé de dourada, filé de pescada amarela, bacalhau e camarão. A capital ficará com recorde de peixes oferecidos para comercialização no Estado. Ao todo, mais de 100 toneladas serão comercializadas na capital. O peixe vivo da espécie Tambaqui será ofertado tanto em Belém, quanto em Ananindeua, por R$ 8,50 o quilo. A CEAS, em Belém, funcionará 24 horas para atender à demanda de consumidores. Os pontos de venda na região metropolitana são os bairros Pedreira, Condor, Guamá, Terra Firme, Nazaré, Cidade Velha, Telégrafo, Marco, Entroncamento, Mangueirão, Pratinha, Tapanã, Tenoné, no distrito de Quaraci, nas ilhas de Outeiro e Mosqueiro, e ainda nos bairros Guanabara, Jaderlândia, Cidade Nova Seis, Paá, Águas Lindas, Icuí Guajará, Júlia Sefer e Marituba. Nos últimos dias, mais de 137 mil pessoas já foram atingidas pela chuva no Amazonas por causa das cheias dos rios Juruá, Purus, Solimons e Madeira. Desde a semana passada, 19 municípios decretaram situação de emergência. O governo federal já enviou mais de 100 toneladas de produtos entre cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza e medicamentos para ajudar os atingidos. E foram liberados R$ 850 mil pelo governo do estado para atender aos municípios da calha do rio Juruá e da calha do rio Purus. A chuva deve continuar na região. A previsão para hoje é chuva moderada a forte. E enquanto a chuva atinge o Amazonas, no Piauí, a seca deixa 67 municípios em situação de emergência e afeta 534 mil pessoas. E a estiagem é considerada a pior dos últimos 15 anos. A falta de chuva fez com que municípios enfrentassem perdas na produção agrícola, na redução das reservas de água, queda no nível dos reservatórios e dificuldades de abastecimento de água para consumo humano e animal. A maior parte das cidades atingidas fica na região centro-sul, onde o período chuvoso está no fim. E você acompanha ainda nesta edição Operações do Ibama Combatem Crimes Contra o Meio Ambiente. A Dica de Saúde com o professor Everton Matos. Castilha fala sobre inclusão de pessoas com deficiência. E Fórum em Belém debate sobre a importância de estimular crianças autistas no convívio social. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis no Pará intensifica cada vez mais o combate aos crimes contra a natureza. Saiba um pouco mais como funcionam as operações deste importante órgão federal que procura defender o meio ambiente. Recentemente, o Ibama notificou 56 propriedades a retirar o gado de áreas desmatadas ilegalmente em seis municípios paraenses. Numa outra ação, em meio à mata, os fiscais fazem procura por carvoarias irregulares. O trabalho de combate à criminalidade contra a preservação do meio ambiente não para e se estende por todo o ano. Ao total, no Ibama Pará, atuam como fiscais cerca de 134 servidores. Os técnicos envolvidos nas operações passam por treinamentos e agem com o poder de polícia, porém com armamento preventivo. A gente trabalha com planos de fiscalização já pré-estabelecidos, a gente tem um planejamento anual já prévio, então a gente trabalha com o nosso foco principal é esse, mas fora isso a gente trabalha também com as demandas que vão surgindo no decorrer do ano, seja com denúncias, seja com demandas do Ministério Público, e o que for ocorrendo durante as atualidades a gente vai verificando se é necessária a nossa ação ou não. Por mês, o Ibama realiza no estado cerca de três grandes operações, mas as fiscalizações ocorrem diariamente. Essas operações ocorrem de acordo com o porte. Então a gente tem operações pequenas, de rotina, que demandam poucos servidores, e como a gente tem grandes operações também, que a gente utiliza mais de 40, 50 servidores no caso, isso misto entre policiais, que são nossos parceiros, e outros órgãos também, como PRF, Polícia Federal, também a gente trabalha, tem ações em conjunto, e o Batalhão de Polícia Ambiental aqui no estado trabalha também bastante com a gente. Em Belém funciona a superintendência do órgão, com duas gerências, uma em Marabá e outra em Santarém. As operações são feitas em cima de questões ambientais como pesca, fauna, desmatamento, vistoria em empresas fantasmas que agem de forma predatória contra a natureza e outras. Mas o Ibama tem seu foco principal. O principal objetivo aqui no estado do Pará é combater o avanço do desmatamento. Então a maioria das nossas operações tem esse foco, até porque a gente coibindo o desmatamento, a gente também já está agindo em cima de outras formas de lícito ambiental, sejam eles relacionados à fauna, as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, as terras indígenas. Então tudo isso entra dentro do foco do desmatamento. Para facilitar o desenvolvimento das atividades do Ibama para a preservação do meio ambiente, o Instituto possui um centro de censureamento remoto. Fazemos análise das imagens de satélites para fazer um acompanhamento de como se desenvolve o desmatamento. Então isso a gente usa nos planejamentos das operações. A gente determina as áreas prioritárias e quando as equipes já saem, elas já saem com o direcionamento. E ainda falando sobre defesa do meio ambiente, o Greenpeace encaminhou ao Ibama a denúncia sobre a operação de madeira, aliás, a operação de madeira ilegal dentro de um assentamento rural em Santarém, no oeste do Pará, a 1.443 quilômetros de Belém. A extração ilegal foi identificada pela ONG após sobrevoo no local. O oeste do Pará está sob tensão desde a semana passada, quando fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes sofreram emboscada durante a ação contra desmatamento no município de Novo Progresso. O assentamento denunciado tem cerca de 50 mil hectares e está sob responsabilidade do INCRA. Hoje, o Ibama também deu início a uma nova operação na região, onde houve a emboscada com o apoio da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. Sou o Everton Matos, vou trazer mais uma dica de exercícios funcionais aqui para vocês. A gente vai fazer aqui uma leve hiperextensão da lombar, a aluna vai ficar deitada, vai botar as duas mãos ao lado da cabeça e vai fazer a hiperextensão da coluna. É um exercício simples, que todo mundo pode fazer em casa, também pode ser feito em uma área livre. Tendo um apoio de um colchonete ou uma esteira, pode fazer tranquilo. O benefício desse exercício é trazer o fortalecimento do músculo lombar, posteriormente evitando hérnia de disco, desconforto no lombar, alguma falta de postura ao sentar ou apoio que a pessoa esteja fazendo de uma forma errada. O Centro de Vida Independente do Amazonas lança a castilha que aborda a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. No auditório da Assembleia Legislativa foi lançado a cartilha quebrando barreiras, acessibilidade na prática. O objetivo principal é mostrar que as pessoas com deficiência precisam ter locais apropriados para o lazer e espaço na sociedade. As necessidades das pessoas com deficiência chegam a ser as mesmas necessidades de qualquer cidadão. Tem, por exemplo, acesso à educação, acesso ao turismo de público, acesso ao lazer. E a cartilha, por exemplo, nesse ponto específico, o lazer, ela mostra a legislação referente a isso. E a nossa cidade não tem nenhum centro de lazer adaptado para pessoas com deficiência. A cartilha é uma oportunidade das pessoas com deficiência saberem dos seus direitos. A gente fez uma compilação das legislações de acesso a direitos de pessoas com deficiência. Então, é uma ferramenta de acesso que você consulta e você, por exemplo... Então, quanto mais a gente puder oferecer ferramentas de informações para pessoas com deficiência e suas famílias, mais as pessoas com deficiência vão ocupar nos espaços. Algumas dessas pessoas ainda enfrentam dificuldades pela falta de acesso digno ao transporte público. Para um cadeirante, a maior dificuldade é na hora de pegar um transporte público. Por exemplo, o ônibus, né? A maior necessidade, a cadeirante subir, sempre encontra uma barreira, que é... Ao entrar na porta do ônibus, sempre tem aquele perro no meio do outro. Ou o elevador, que nunca está funcionando. Sempre tem... O motorista fala que o elevador está quebrado, então coloca alguma dificuldade para que... Não abro, por exemplo, para eu chegar até aqui hoje, aconteceu esse problema, né? Eu cheguei atrasado, por motivo do ônibus, o motorista não queria abrir a porta. Então, eu tive que ficar esperando para entrar. As pessoas me ajudaram em subir, carregar a cadeira para eu chegar até o ônibus. Então, esse tipo de dificuldade que eu enfrento todos os dias. Para o especialista em inclusão social, uma maneira de acabar com a falta de acessibilidade é criar uma capacitação para funcionários do transporte público. Esse é um problema geral no Brasil inteiro, onde... Primeiro a gente luta para conseguir que todas as unidades de transporte, né? Sejam acessíveis. A gente está conseguindo muito pouco. E depois, quando a gente consegue um ônibus acessível, vem todo um problema da competência do motorista ou do cobrador para receber, atender bem essa pessoa que vai entrar no ônibus. E isso demanda capacitação, demanda uma formação, como você já falou. Então, não adianta simplesmente haver um ônibus acessível quando o próprio motorista ou o cobrador não tem uma compreensão, um entendimento sobre o porquê disso, né? O autismo é uma disfunção que afeta a capacidade de comunicação e socialização do indivíduo. Não há cura, mas é possível tornar o autista mais independente a partir de estímulos feitos desde a infância. Um fórum em Belém reuniu associações que trabalham nesta área, paz e representantes da Secretaria Estadual de Educação. O autismo atinge um em cada 150 indivíduos e 5% a mais de meninos do que meninas. Como 65 a 90% dos casos estão associados à deficiência intelectual, eles recebem um cuidado todo especial, principalmente na rede pública de ensino. A gente agenda uma avaliação psicopedagógica e essa criança passa por algumas sessões, né? Então, nessas sessões é feito tanto o levantamento de dados sobre o histórico de vida da criança, é feito com a família, geralmente com a mãe, o pai e os cuidadores também, né? Posteriormente é feito o acompanhamento em loco, que é na verdade a observação, no atendimento mesmo, a observação dessa criança. E essa avaliação é feita durante uma média de 5 sessões de avaliação, para que possam ser observados também esses comportamentos. Algumas crianças, apesar das dificuldades, apresentam inteligência e fala intacta. Conseguem assim desenvolver várias atividades. Para incentivá-los no esporte, também existe um trabalho diferenciado. Os professores trabalham diretamente com esses alunos na natação, principalmente na piscina, né? Trabalhando uma questão de estimulação motora, sensorial, proprio-sempitiva também. E a importância do pai, do responsável, também ter esse contato com o NEO, né? Que é o Núcleo de Esporte e Lazer. Estudos relatam que hoje o autismo pode ser detectado antes mesmo dos dois anos de idade. A síndrome apresenta falhas na comunicação e na interatividade com o meio social. Logo, dentro de casa, a partir do comportamento da criança, os pais podem perceber os sintomas. Quando os pais percebem os sintomas, logo procuram ajuda. Em relação à linguagem, né? Em relação ao processo de aprendizagem, tá? Em relação ao isolamento social. Então, essa criança geralmente não gosta de brincar com outras crianças. Ela tem alguns movimentos estereotipados, repetitivos, não gosta de mudar a sua rotina. Então, a mãe vai percebendo algumas características. Não só a questão da atenção à criança. Nós estamos atingindo também o pai, né? Ou a mãe, a família que faz esse acompanhamento. Para que ela tenha uma melhor inclusão, uma melhor integração. E a família também reconhecer que tem esforço de outras pessoas. Mas esse conjunto todo é que a gente vai tentar melhorar o desenvolvimento desse aluno, dessa criança. A informação sensorial para todos aqui é que ontem, todos os meus problemas pareciam bem distantes. Hoje é que nós conseguimos uma proximidade maior com a sociedade, uma interação maior. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus